Fala galera, Manibal trazendo mais um vídeo E antes de começar, deixa seu like aí Mano, hoje eu vou falar um aviso Dos E-Champions, mano É... Hoje, na próxima semana Ou depois dessa próxima semana Essas semanas aí ele vai estar atualizando Então galera, foi isso aí Falou, fui, tchau